Opa, Cristiano Alves da CA Cursos e hoje eu venho para falar dos nossos treinamentos de boxe e um pouco mais para quem esse curso se destina. Nós temos cursos de várias interfaces para você que já trabalha com manutenção de celulares e tablets, já trabalha com hardware, já trabalha com manutenção. O curso de boxe avançado é para quem já tem conhecimento de hardware e conhecimento de software e quer avançar e fazer procedimentos especiais ou procedimentos considerados avançados com o uso de boxe. As boxe são interfaces que trabalham o software de maneira profissional. Então nós temos cursos de boxe Octoplus, temos cursos de Sigma boxe, temos cursos de Z3X boxe também, dentre outras boxe. Boxe, como eu disse anteriormente, é para você que quer trabalhar de maneira profissional. Você não vai precisar de programas adicionais para retirar conta Google ou mesmo alguns aparelhos que você tem dificuldade de retirar conta Google. Com boxe você vai conseguir fazer esses procedimentos, reparo de segurança, escrita de firmware, desbloqueio de FRP, Efecto Reset Protection ou a conta Google, dentre outros, retirada de código e senha de tela, tudo usando a interface de forma profissional. Então eu te convido a conhecer os nossos treinamentos, temos esses cursos online, temos esses cursos também de forma presencial. Vem fazer com a gente, nós estamos concluindo uma turma de software avançado e eu espero você para fazer um curso conosco. Fiquem com Deus, até os nossos próximos tutoriais e... Aquele abraço! Jacrinha continua balançando a pança. Alô, alô, Realiano! Aquele abraço! Alô, cursida do Flamengo! Aquele abraço! Alô, alô, Realiano! Aquele abraço! Alô, cursida do Flamengo! Aquele abraço! Olha o brejo!